Música Eu sou super fã do Star Wars Eu vim até com a minha bolsa no Star Wars Que eu comprei a uma amiga muito querida A Aririca Olá pessoal, já cheguei Que bom que vocês estão aqui Eu sou a Vânia e esse é o canal Anjinho de Blush Sejam muito bem vindos Acomodem-se em alguma nuvem E sintam-se em casa Se você é novo por aqui, se inscreve no canal Eu vou ficar muito feliz No vídeo de hoje eu vim de Princesa Leia Eu estava há muito tempo querendo fazer esse tutorial E como na semana que vem No dia 14 de dezembro Vai ser a estreia aqui no Brasil Do filme Star Wars Os últimos Jedi Eu vi que era a oportunidade perfeita Para fazer esse tutorial E poder matar um pouco da minha ansiedade Para o filme Estou doida para assistir Eu sou super fã de Star Wars Eu fiz uma make bem simples Inspirado na maquiagem que ela usava nos filmes E fiz o penteado clássico da Princesa Leia Que é esse que vocês estão vendo Ela usou outros penteados na saga Mas eu escolhi esse para ser o mais famoso E fiz duas opções dele Uma usando um pompomzinho Que são dois elásticos bem grandes Que é para quem tem o cabelo menor Mais curto E fiz esse que eu coloquei os apliques E aí deu mais volume de cabelo Deu para fazer só com os apliques E então é isso Se vocês quiserem acompanhar Como é que foi essa transformação Na Princesa Leia É só continuar assistindo Para a preparação da pele Eu fiz a mesma coisa Que eu costumo fazer em todos os vídeos Eu vou deixar linkado um vídeo De preparação para pele oleosa Fiz a mesma coisa E aí eu estou corrigindo a sobrancelha Com a sombra marrom opaca E o pincel chanfrado Bem pouquinho Porque a sobrancelha dela é mais fina E depois eu venho esfumando um pouco Com penteando Depois eu passei lápis verde na linha d'água E depois eu venho carimbando A raiz dos cílios inferiores Com o pincel chanfrado E a sombra opaca também Mesma sombra que eu usei na sobrancelha Em seguida eu venho esfumando Com esse pincel Desfumar mais de precisão Com o pincel limpo mesmo E depois eu selei toda a pálpebra Fixe imóvel com pó translúcido Para preparar essa área para a sombra Eu usei essa sombra marrom Da Jasmine E apliquei ela com o mesmo pincel De precisão Fui aplicando no côncavo E subindo um pouco Fui reforçando mais E apliquei em toda a pálpebra Móvel também Depois eu fiz a mesma coisa Que eu fiz nos cílios inferiores Eu carimbei eles com a sombra Marrom opaca E o pincel chanfrado E esfumei com o pincel Desfumar mais fininho Depois eu apliquei máscara Para cílios Nos cílios inferiores E nos cílios superiores também E para os olhos é só isso A maquiagem é muito simples Eu vi que ela usa umas sombras Mais clarinhas Agora eu aplico o blush Eu escolhi um blush mais alaranjado Em algumas fotos parecia que o blush era alaranjado Em outras parecia que era mais rosado Eu escolhi esse alaranjado Nos lábios eu passei primeiro O lápis labial na cor nude E depois eu vim passando esse batom mais alaranjado Mas eu achei que ele não estava Ainda não tinha ficado da cor do batom dela Então eu vim com um lápis Lapial mate Mais avermelhado E fui passando de leve Depois eu passei o gloss por cima Ficou dessa forma Agora para os cabelos Eu dividi o cabelo ao meio Tanto na frente quanto atrás Não ficou exatamente no meio Acho que eu tenho problemas para dividir as coisas ao meio Mas mentalizem que está no meio Depois eu venho e amarro dois cabos de cavalo Bem em cima da orelha E fico aí parecendo a Maria Chiquinha A Chiquinha E venho com os dois elásticos Os dois pompons E coloco um dentro do outro Para ficar bem largo Mais fofinho Você pode usar uma meia também Cortar a ponta da meia E vir enrolando É só para criar mais volume E eu coloco o rabo dentro da rosca Ou dos elásticos E a ideia é esconder esse elástico Dessa forma que eu estou fazendo Cobrindo com o cabelo E vou escondendo esse elástico que eu coloquei Prendo com o elástico por cima Use algo que seja parecido com a cor do seu cabelo Tanto os dois elásticos Tanto o pompom quanto esse outro Para não ser muito difícil de esconder com o cabelo depois Agora eu venho escondendo esse elástico E prendendo o restante do cabelo Prendendo com o grampo E aproveito para prender também esse pompom Que a gente fez Vou só escondendo mesmo E usando os grampos para prender Faço a mesma coisa do outro lado Aí eu dei uma fofada também nele E vamos para o outro lado Coloquei a rosca lá O rabo dentro da rosca E vou escondendo E coloco o elástico também da mesma forma E depois vou escondendo ele com o próprio cabelo Enrolando e prendendo com o grampo Eu gastei tanto grampo nesse dia Que comprei mais grampos depois Depois eu usei o fixador para cabelo Porque meu cabelo estava muito frio nesse dia Para deixar tudo certinho Eu vejo se está faltando alguma parte E ficou dessa forma Agora vamos usar a segunda opção Eu prendo da mesma forma Fazendo dois rabos de cavalo Dos dois lados Acima da orelha Bem em cima E venho com o aplique O aplique tic-tac E vou cobrindo esse rabo de cavalo que eu fiz Fixando Vou contornando esse rabo de cavalo com o aplique Aí fica tudo bem preso Para poder fazer um rabo de cavalo enorme Ela tinha bastante cabelo na saga Precisa de muito cabelo para poder fazer aquele penteado Depois eu vou torcendo o cabelo Vou torcendo E prendendo ao redor do rabo de cavalo com o grampo Vou só torcendo e prendendo Com o grão Deixar tudo bem preso E faço isso em toda a volta Prendendo Até ficar dessa forma Que vocês estão vendo Já prontinha Com essas duas Parece dois fones de ouvido enormes E ficou dessa forma Gostaram do tutorial? Espero muito que vocês tenham gostado Muito obrigada por terem assistido até aqui Que a força esteja sempre com vocês E nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.